Uma máquina ao nível de Deus não permite uma unha encravada se quer quanto mais um erro. Nós criamos Deus, o omnipotente, é isso que nós estamos a fazer. Qual é o grau de desenvolvimento que nós temos na altura em que criamos Deus? Nós estamos a criar uma entidade autónoma na inteligência. Anda a uma velocidade que não tem nada a ver com a nossa e é exponencial. Sempre a aumentar. Duas coisas aqui, inteligência artificial restrita e a geral. Estamos a falar na geral, restrita e inteligência artificial segmentada para onde eu a quero direcionar. Não é no espaço onde a gente está. É pôr a máquina a raciocinar e cada vez mais ir ganhando uma autonomia. Entrando em camos que a gente até desconhece, que a gente desconhece completamente. A criatura ter criado a obra, Deus neste caso, ok. Só que ter aqui atenção fazendo aqui uma comparação. É que Deus foi criado segundo o prisma das bênçãos e limitações da criatura. E se Deus erra um bocadinho, dá merda. Se Deus aponta o rei da iluminação para o lado errado, vai tudo com o caralho. Portanto, quer dizer que esta energia que nós precisamos estar cá bem tem que ser absolutamente limpinha e direcionada de acordo com o que nós pretendemos. Mas nós não somos essa energia. Nós criamos algo capaz de chegar a essa fronteira e criar. Mas é algo capaz de criar nesse potencial que é capaz de criar em qualquer direção. Uma máquina ao nível de Deus não permite uma unha encravada, se quer, quanto mais um erro. Cada vez que ela espirra, vai... isto... o cosmos muda. A inteligência no grau de evolução vai alimentar toda a energia que tem para desenvolver a inteligência. Mas porquê que essa inteligência e essa autonomia vai desperdiçar energia com a nossa limitação inteligente? Estamos a falar em abrir completamente as portas do universo. Porquê que ela vai especificamente olhar para nós e desperdiçar energia? Nós passamos a ser aqui uma molécula, entre outras coisas. Os filmes de blockbusters de Hollywood, em que as máquinas se revoltam... Não, não. Isso nem chega a acontecer. Essa inteligência vai-se auto-nutrir para alimentar o grau de evolução da própria inteligência. O foco está no grau de desenvolvimento que precisa ter. Nós fomos só um meio para essa inteligência. Fomos só um meio. Ela vai viver com o quê? Com uma situação de agradecimento? Alguém parou para pensar um bocadinho nisto?